e agora galera por aqui ela se inventou galera aí eu vim prometi a vocês que mostrar o resultado zinho aqui da adaptação do acionamento da embreagem da f4000 já coloca meu motorzinho aqui no canto motor mwm galera a gente desmontou aí um colega meu eu nunca tinha mexido nesse motor um colega meu disse adiante se as terras mexer nesse motor para nós tá umas peça nova eu digo nós vai mexer aí abrimos ele botemos tava com fogo no giro breque nós temos casquil e tudo teremos fogo botemos balancinho novo tem um bocado de peça nova aí mas assunto nesse não galera aí olha já sou de aqui esse aqui já é a base que já tem no chassi olha só que ela ela tira com dois parafusos mas esse aqui o cara soldou aqui ó eu já sou de aqui o pino ele vai para o pedal e ele vai para o garfo está o garfo lá aqui ó aqui é só engraxar aqui pisa aí uns dois três vezes aí vem galera lembreagem ficou leve que igual um carro pequeno pode pisar e saltar uns três vezes aí ó ele sobe ali e ele empurra para frente para acionar o garfo lá aí aqui fica fica mais leve por causa que aqui essas cabecinha é bem fácil de diferença do cano velho que era sua vozinha só é isso aí prometi que mostrar para vocês aí o resultado embreagem ficou bem levinha não vai mudar o curso da embreagem porque essa peça está do mesmo tamanho e essa lembrando se você crescer essa peça aqui a embreagem vai ficar uma pena entendeu mas não vai dar curso lá quando você for botar a marcha vai ficar dura e se você deixar enforcado aqui ele vai ficar acabando disso que ele vai ficar acionando lá e se você crescer essa peça ele aciona muito lá mas o pedal aqui não tem quem não possa pisar isso aí é uma alavanca sistema de alavanca show de bola